E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre qual a odd mínima ideal para um panter trabalhar nas apostas esportivas, beleza? Mas antes de eu passar o conteúdo para vocês, quero pedir que vocês deixem o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações também, porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Quando eu trago minhas análises aqui para o canal, eu sempre falo que eu sempre trabalho com odds de 1,80, 2,20, sempre procuro ficar nessa média. E por que é que eu trabalho com essas odds? É por algum motivo? É porque dá para acertar mais? É porque dá para lucrar mais? Muita gente quando entra nas apostas esportivas, entra e acha que o jogo seguro é o jogo com odds baixas e fica muitas vezes apostando em odds baixas para não errar. Só que ele também erra, né? E quando erra, ele não consegue recuperar o valor que ele perdeu com aquela odd baixa. Então por isso a odd alta, ela é interessante. Mas também quando você vai para uma odd muito alta, né? Quando você vai apostar com odds de 3, 5, 10, 20, a tendência é que você acerte muito menos, a variância é muito maior. Então você vai errar muito mais. Então quando a gente fala em odds de 1,80 a 2,20, são as odds que a maioria dos apostadores apostam. Não é só eu não, a maioria dos apostadores trabalham com essas odds. E por que é que essas odds são tão importantes, né? Porque elas são as linhas principais dos jogos. Elas estão ali na faixa de 40 a 60% da probabilidade do evento acontecer. E a partir do momento que você trabalha com essas odds de 1,80 a 2,20 e você tem nos mercados que você trabalha apostas devolvidas, não precisa nem você acertar 50% das suas apostas e você já termina no lucro. Então essa é a importância de trabalhar com odds entre 1,80 e 2,20, né? E por isso que a maioria dos apostadores, inclusive eu, trabalho e recomendo a maioria dos apostadores utilizar. Mas quando a gente se fala em diminuir a odd pra tentar acertar mais, aí tem um problema, né? Que como eu falei, a probabilidade de você errar um evento e não conseguir recuperar o investimento é muito alta. Vamos supor que você trabalha com odds de 1,30 a 1,80. Odds de 1,30 a 1,80. Então você pode selecionar um jogo ou você pode selecionar uma dupla, uma tripla pra que você possa realizar suas apostas. Seus acertos vão melhorar. Você vai acertar mais. É natural você acertar mais porque você vai apostar em eventos onde a probabilidade é maior daquele evento acontecer. Mas se você será lucrativo ou não, tudo vai depender de quanto você acerta. Se você acerta bem, tudo bem, né? Se você aposta com o valor, a tendência é que você seja lucrativo no longo prazo. Então até nisso é muito importante você entender que existe o longo prazo. É muito importante você apostar sempre com o valor, fazendo sua precificação. E quando você encontrar odds desajustadas, ali odds que era pra estar, ao invés de estar, por exemplo, era pra estar 1,30. Mas ela está 1,60. Então são 30 ticks de valor que você encontra. Então você pode fazer uma aposta como essa, por exemplo. Ela tem valor. Mas o valor encontrado nessas odds, elas são menores do que o desajuste encontrado em odds de 1,80 a 2,20. E ele é ainda maior quando você sobe as odds, né? Se você aposta com o valor independente da odd que você aposta, você será lucrativo. Seja você apostando com odds baixas, seja você apostando com odds intermediárias, e seja você apostando com odds altas. Mas mudam algumas coisas, né? Você pode ser lucrativo apostando das três formas, porém, quando você, trabalhando com odds intermediárias de 1,80 a 2,20, você acerta ali praticamente metade das suas apostas. Quando você aumenta mais, a sua taxa de erro é muito alta. Então, emocionalmente, você sofre muito mais trabalhando com odds mais altas. Tudo bem, você acerta um jackpot ali, outro aqui, mas é muito difícil. E a tendência de você pegar um head de 10, 15, 20 apostas seguidas é muito alta, trabalhando com odds altas. Se você trabalha com odds baixas, talvez seja pelo motivo de que você sofra muito no head. Então você pode, sim, diminuir a odd. Sempre trabalhando com valor e tendo longo prazo a seu favor, a tendência é que você seja lucrativo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, né? As odds sempre significam uma probabilidade e o que cabe é você analisar se aquela probabilidade vale a pena você pegar ou não. Se aquela probabilidade estiver fora da curva, nós, apostadores, nós somos analistas de probabilidades. Então nós temos que analisar se essas probabilidades valem a pena ou não pra gente poder assumir o risco. Beleza? Então é isso. Se você tem alguma coisa pra acrescentar nesse vídeo, deixa nos comentários se for alguma dúvida também. É importante que você deixe o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo.